Em 2005, eu estava no teatro com uma peça cujo nome era uma pergunta, a história do Brasil, segundo Ernesto Varela, como chegamos aqui? No encerramento, uma canção que resumia a ópera falava assim, você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor fazer sua fé valer, parabéns, você é perfeito e foi feito pra dançar a dança do patinho. O autor hoje está aqui na minha frente e a canção, a verdadeira dança do patinho, já tem mais de 20 anos. E aí, lembra dessa, né? Cara, demais essa aí. O que que é isso? E hoje, continuamos na dança do patinho ou já estamos na dança do tigrinho? Não, o tigrinho é o novo patinho, né? Cara, assim, eu torço tanto assim, pra músicas minhas e músicas do Planet não terem mais sentido. Sei. Só que eu faço, a gente faz a música torcendo pra perder a validade, entendeu? Não é uma razão de felicidade e ela tá valendo ainda, infelizmente tá valendo. Deixa eu contar pra eles, essa canção de 2003, né? Tem, assim, um pastor trambiqueiro, político, pilantra, mídia manipuladora, jogos de azar, impunidade. Tudo. Né? Tudo. Você é profeta ou o Brasil tá patinando, Benengau? O Brasil tá patinando, cara. Mas eu falo sobre isso, eu mudei, pô, coisa da letra, eu botei... Você acredita, sei lá, falando da megacena, militar nacionalista? Tipo assim, porque eu vejo essa coisa dos militares, assim, muito louco, né? Tipo, em vários países, os militares, tipo, sendo ali os caras que eu não sei o que e tal, que bababá, que defende o país e aqui os caras são os caras que entregam. Eu falo sempre com uma provocação pra que os caras que não são assim se apresentem, Sim, e existem, né? Existem, lógico que existem. Aliás, é disso que eu quero falar, assim, o que que o Brasil mudou pra melhor? Porque tem coisa que mudou, né? Sim. Por outro lado, também, a galera, uma galera querendo destruir essas mesmas faculdades. Sim. Então, é um jogo de força do caramba. Sim. No Rio de Janeiro, tem lá, os caras tentando destruir a UERJ, a UFRJ, assim... Uma galera que se incomoda com o acesso, né? Se incomoda com o acesso e se incomoda, exatamente, com o acesso... Ao ensino superior. E se incomoda com a discussão de ideias. É. E aí... E com a possibilidade da pessoa sair daquele lugar pra qual ela foi projetada. Jameson Luiz Maia de Jesus Conceição. Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo E a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver E não vê nada Não sei de uma espela Longe, meio, ofuscada Sente o drama O preço a cobrir O que eu vejo muito é que Não teve tanta mudança estrutural, sabe? E isso é um grande problema, assim... Que... Se não tem mudança estrutural Dá um... O cara... O outro... Entra o outro governo O cara dá um sopro Derruba tudo Parece que é o... Parece que não muda mesmo, né? Exatamente, é Parece que é uma engrenagem que está emperrada, né? Sim, sim Agora, você falou numa entrevista de 2020 Estamos voltando à idade média, só que com tecnologia Quando que a tecnologia ajuda e quando que ela atrapalha? Cara, a tecnologia mesmo, a própria parada de você poder ter contato com pessoas no mundo inteiro Em tempo real, isso é lindo Mas ao mesmo tempo, tem uma galera que usa a parada pra... Enfim, inventam as maiores loucuras Manipulação política, né? Manipulação a galera consegue rapidinho, muito mais rápido que era antigamente, né? Porque antigamente era, pô, quase, quase, quase A pessoa vai na rua, fala não sei o que e tal Agora, tipo, aperta ali Bum, de repente Pro mundo inteiro, exatamente Então é uma treta Mas ali é uma ferramenta, sabe? Eu acho que o negócio é a intenção que se coloca na ferramenta sempre, como sempre É